A psicologia e a religião, elas combinam? Para eu te responder essa pergunta, eu vou levar em consideração o discurso acadêmico, a minha experiência aí, né, eu me formei em 2012, a gente está em 2017, eu conversei muito com o Fredson hoje sobre isso, conversei também com o Marcos, tá? Conversei com o professor nosso, que é supervisor também, e bem, eu não vou falar o nome dele porque eu não perguntei isso por dia, mas, né, na próxima eu pergunto. E a gente vai usar esse know-how, tá? Por quê? Porque, assim, eu não encontrei pesquisas que falem especificamente sobre isso, não tem pesquisas que citam esse assunto, mas não falam especificamente sobre ele. Então a gente fez uma reflexão e vamos te passar o que a gente definiu, tá? Se você me vê sempre aqui no canal do YouTube é porque eu cuido dessa mídia, né, o Fredson cuida do Instagram, o Marcos do Facebook, tá? Então, cada um de nós vai ver mais especificamente uma rede, mas a gente sempre conversa e traça tudo junto. A primeira coisa que você tem que saber é que religião é uma coisa, ciência é outra coisa, tá? Por quê? Religião, ela prega paradigmas, tá? Já a ciência, ela prega hipóteses endossadas por probabilidades, por evidências, por pragmatismos e por indícios, tá? Como assim, Harvey? A religião, ela vai te falar assim, o mundo foi concebido de tal forma, né? E é assim e pronto. A ciência, ela diz assim, existe a probabilidade do mundo ter surgido desta forma. Qual a probabilidade? 99,99999, mas percebe que não é 100%. Pode ser que surja uma teoria que mude tudo. Isso acontece sempre. Hoje, enquanto eu montava essa videoaula, eu vi quatro teorias que são aceitas Quando eu era moleque, moleque no sentido de jovem, bem mais jovem Eu estudei na escola a teoria do Big Bang Hoje a criança já não estuda isso, já é um outro conceito A gente acreditava que hoje as coisas mudaram Por que eu estou falando isso? Para dizer que a ciência trabalha dessa forma É feito uma pesquisa, são feitos estudos Eles dizem que existe uma probabilidade daquilo ser assim, que não é 100% Quando você vê alguém falando que algo estabelecendo uma relação de causa e efeito Algo é assim e pronto, isso é bobagem Isso não existe E só quem pode fazer essa afirmação, na verdade, são os pós-doutores E mesmo assim eu ainda acho ingenuidade E eles não estabelecem relação de causa e efeito Eles dizem que é 99,9999% Mas enfim Você percebe a diferença do discurso? Para um, é dessa forma Deus criou tal Para outro não Pode ser que seja assim Pode ser que não seja Lá na frente a gente pode descobrir que é totalmente diferente E outro ponto que entra aí Entre religião e ciência É a fé Fé e religião Elas são coisas que aparecem juntas Correm juntas Geralmente uma está quase que associada a outra Mas elas são diferentes Ah Harley, como assim A fé Ela é muito parecida com a ciência Ela é na verdade um tipo de ciência Porque ela tem um método É um tipo de Eu não sei se a palavra certa é estudo Mas essa é que me veio à cabeça agora É um tipo de estudo Tá Harley, você está maluco O que você está falando? Vamos lá Vou explicar A fé tem um método E esse método é bem definido E a religião não A religião é paradigmática Eu vou até citar agora Um professor da Universidade Adventista Da UNASP Rodrigo Silva E eu recomendo que você assista os vídeos dele No Youtube Show de bola Perfeito, tá O cara não está da minha publicidade não O cara já é reconhecido Ele é um cara muito bem sucedido Eu que estou assistindo ele, tá Estou falando da propagandinha aqui Eu aprendi isso com ele, na verdade Assistindo um dos vídeos dele E aí trouxe isso para casa A fé Bem, a religião é paradigmática A ciência não é Porque ela estabelece relações Ela estabelece probabilidades E de maneira pragmática E a fé, embora ela seja também paradigmática Como a religião Ela tem uma particularidade Que a torna estudo Que a torna ciência Que é o fato de Obrigatoriamente precisar Da razão reflexiva Você não sabia disso Provavelmente os seus professores Não sabem 99% das pessoas que você conhece Não sabem A fé Ela obrigatoriamente Precisa usar a razão Ela precisa ter evidências Para você dizer que algo É daquela forma Para você criar o paradigma Você não cria o paradigma Você não cria a lógica do nada Ela tem que ter Lógica A razão tem que ser usada E tem que ter evidências Se não Não é fé Hardy O que é então Isso que a gente vê Pessoal Embora o objetivo Não seja A gente falar De religião Mas sim De psicologia Eu vou ter que usar A religião Para te dar alguns exemplos Eu estou falando Que a fé usa a razão Eu estou falando Que a fé Ela precisa de evidências No final Você vai entender Se as duas combinam Mas vamos lá Até quem é mais leigo Que não conhece A história da Bíblia A história do Dos patriarcas A história da religião Cristã Eu estou falando Vamos falar Vamos falar religião Porque englobam As três maiores Cristianismo O Islã E E a E a As maiores não Vai chamar Abrâmicas Que é do judeus Né Esqueci o nome agora Me fugiu a palavra Quando pode Mas enfim Se você Vê Toda Sempre estão narrados Aí Histórias Né Na maioria das vezes E essas histórias Elas sempre tem Elas sempre tem Questionamentos Elas sempre Tem respostas Para esses questionamentos Que são Dadas Por Deus Você consegue notar Que até no discurso bíblico Que no discurso do Alcorão Que no discurso do Dos hebreus Né Dos judeus Ele tem aí Os questionamentos Estou falando isso Para te mostrar Que a fé Ela tem questionamento Então vamos lá Religião É paradigmática Ciência Ela é Focada na probabilidade Né Nos estudos E Probabilidade E a fé Na razão Reflexiva Fundamentada Dá por evidência Nota Pessoal O que você vê hoje Pode ser tudo Aí nas igrejas Mas isso não é fé Aquilo ali é fideísmo Aquilo ali é fé burra E fé burra não é fé É fideísmo Tá Vou responder a tua pergunta Psicologia combina com religião? Não De maneira nenhuma Por quê? A psicologia Ela não é paradigmática Ela tem Ela é um estudo Ela é ciência Ela é um estudo científico Ela precisa de evidência Ela precisa de patrimônio Ela precisa de lógica Ela precisa de todo um aparato experimental Para que você consiga Chegar próximo de algum consenso Alguma conclusão Uma consideração final sobre alguma coisa Psicologia combina com fé? No sentido místico Não Embora a religião Ela seja um tipo de estudo Que ela precisa da razão Ela precisa desse questionamento Ela precisa de evidências Para ser fé A gente também não pode levar Para o lado místico Obviamente que Eu não estou dizendo Que você não pode ter tua religião Que você não pode ter tua crença Que você não pode ter fé Não é isso, tá Mas o que eu estou dizendo É que no sentido místico Da coisa Você não pode usar Terapeuticamente No sentido de empregar Nas técnicas da psicologia De repente você Fomentar aí A prática de uma religião Pode até ser algo positivo Porque existem pesquisas Que mostram que as pessoas Com algum tipo de crença Com alguma religião Elas melhoram mais rápido Porque elas respondem mais rápido Ao tratamento Às intervenções Então nesse sentido Você pode até Obviamente com cautela Utilizar A fé E talvez um pouco da religião Mas não combina Não combina Com psicologia Psicologia tem que ter Encadeamento de ideias Tem que ter uma investigação Tem que ter evidência Tem que ser É um negócio diferente Pessoal É isso Espero que você tenha gostado E que você Lógico que você tem que tirar As próprias conclusões Imagina que você seja Maduro o suficiente Para ter esse insight Mas isso aqui é o fruto De uma reflexão Que a gente teve aqui no vídeo Beleza?